Ô pessoal, boa tarde, tudo bem? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Pessoal, seguinte, hoje nós viemos aqui para fazer mais uma apresentação de amigos aqui do canal Cabeção do Paraná. É, olha, hoje nós temos uma história muito bacana, que é o nosso amigo Douglas. É, o nosso amigo Douglas da cidade de Jardim do Mato Grosso do Sul. O Douglas já fez uma apresentação aqui no canal, mas infelizmente ele teve problemas muito sérios no sistema e ele aproveitou para corrigir todo o problema que ele teve, aumentou o sistema, não é Douglas? Colocou várias caixas de 2 mil litros, ficou muito bacana de ver e hoje o sistema está redondo. É, olha só pessoal, aquela perseverança, não é isso? Se ele tivesse que ter desistido, ele não teria aí a piscicultura urbana. Então assim ó, vamos usar o nosso amigo Douglas como exemplo de vida. Não desistir pessoal, jamais desistir, entendeu? Então hoje a apresentação vai ficar por conta do nosso amigo Douglas, é diretamente de Jardim do Mato Grosso do Sul. Ô Douglas, e agora? Será? Será que eles vão se alimentar, Douglas? Olha só Douglas, hoje a apresentação vai ficar por sua conta, meu parceiro. Tá bom? Apresenta pra gente, mostra como que ficou esse novo sistema que você teve que refazer e agora você fez com carinho, fez com mais conhecimento e você está sendo exemplo de vida pra nós. Beleza Douglas? Muito obrigado por participar no nosso grupo Piscicultura Urbana. Douglas, é com você meu amigo, apresenta seu sistema, tamo junto, vamos que vamos! Olá Andrezão, e aí gente boa? Como é que tá André? Do canal Cabeção do Paraná. Venho apresentar pra vocês aí André, o meu sistema parte 2 aí André. Damos uma melhorada no sistema aí, vem comigo galera. André, aqui tá uma caixa aqui de 2 mil aqui André, ó. Aqui tem uns peixinhos aqui André. Aqui tem mais uma caixa aqui André, do sistema parte 2 aí pro canal Cabeção do Paraná. Aqui mais uma caixa aqui André, todas tem uns peixinhos André. Aí moçada aí ó, sistema renovado. Aeradores Samuca aí exclusivamente do canal Cabeção do Paraná. Gente boa! Vou mostrar pra vocês aí meus amigos, a tubulação aí ó. Tubulação toda de 100 milímetros. Entrada de 50, saída de 100 milímetros. Tudo exclusivamente aí do canal Cabeção do Paraná, do Andrezão aí ó. Show de bola aí, aprendi no canal Cabeção do Paraná. O Andrezão é show de bola aí. Sistema renovado. Ficou muito top hein Andrezão? Ficou lindo o sistema, aeradores. Ô Andrezão, gente boa! Sisteminha renovado aqui André. Agora vamos pros decantadores aqui André. Nós temos um decantador aqui. Nós temos dois decantadores. Nós temos um filtro biológico aqui. Filtro. E aqui nós temos a nossa bomba submersa aí galera. Com as nossas mídias biológicas ó. Todas exclusivamente do canal Cabeção do Paraná. E aqui nós temos outro Samp aqui com outra filtragem aqui ó. Tem outro filtro aqui dentro. Improvisado aqui ó. Aqui tem nossos tijolos aí pra controlar o PH. Tudo exclusivamente do canal Cabeção do Paraná. Sistema renovado aí galera. Sisteminha show de bola aqui ó. Temos a nossa saída aqui ó. Nosso dejeto pesado aí ó. Sistema renovado aí Andrezão. Obrigado meu parceiro. Obrigado por tudo aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença aí Andrezão. Tamo junto hein. Sistema renovado aí galera. Obrigado. Ô pessoal olha só. Então estamos de volta aqui. Apresentamos o sistema do nosso amigo Douglas. Douglas você tá de parabéns ó. Maravilha. 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 É aquilo que a gente sempre diz. Você fez uma cirurgia. Ficou top da balada. Tamo junto. Continua aí no nosso grupo. E sucesso pra você. Beleza? Você que quer voltar a sua piscicultura urbana. Vá pra cima. Não perca tempo. Que vale muito a pena. Valeu pessoal. Grande abraço a todos vocês. Continua dando like. Se inscrevendo no nosso canal. Participa da promoção bomba. É. Vai lá no vídeo da promoção. E deixe o seu comentário. Eu quero a promoção bomba. Tá bom pessoal. Grande abraço a todos vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.